Música Primeira leitura Isaías capítulo 55 versículo 10 e 11 Isto diz o Senhor Assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais mas vem irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar e dar semente para o plantio e para a alimentação assim a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia antes realizará tudo que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la Palavra do Senhor Graças a Deus O Deutero Isaías autor deste texto é um profeta que exerce a sua missão entre os exilados da Babilônia procurando consolar e manter acesa a esperança no meio de um povo amargurado desiludido e decepcionado Os capítulos que recolhem a sua mensagem chamam-se por isso Livro da Consolação Na primeira parte desse livro o profeta anuncia aos exilados a libertação do cativeiro e um novo êxodo do povo de Deus rumo à terra prometida Na segunda parte o profeta fala da reconstrução e da restauração de Jerusalém Estes três versículos que a primeira leitura de hoje nos propõe aparecem no final do Livro da Consolação Depois de convidar o povo que ainda está na Babilônia a buscar e invocar o Senhor o profeta relembra a eficácia da palavra de Deus que acabou de ser proclamada aos exilados Estamos na fase final do exílio A comunidade exilada está farta de belas palavras e de promessas de libertação que tardam a concretizar-se A impaciência a dúvida o septicismo vão minando lentamente a resistência e a fé dos exilados Será que as promessas de Deus se concretizarão? Deus não está a ser demasiado lento em relação a algo que exige uma intervenção imediata? Deus ter-se-á esquecido da situação do seu povo? Não diz o profeta Deus não se esqueceu do seu povo A sua palavra não deixará de se concretizar pois Deus é eternamente fiel às suas promessas A palavra de Deus é eficaz transformadora geradora de vida Ela nunca falha Para expressar a ideia da eficácia da palavra de Deus o profeta utiliza o exemplo da chuva e da neve Assim como a chuva e a neve que descem do céu fecundam a terra e multiplicam a vida nos campos Assim a palavra de Javé não deixará de se concretizar e de criar vida plena para o povo de Deus A imagem é extremamente sugestiva Devia lembrar aos judeus exilados na Babilônia as chuvas que caem no norte de Israel e as neves do monte Hermon Essa água caída do céu alimenta o rio Jordão e este por sua vez corre por toda a terra de Israel deixando um rasto de vida e de fecundidade A palavra de Deus é como com essa água bendita caída do céu que inevitavelmente gera essa vida que alimenta o povo de Deus Música Música Tchau, tchau. Tchau.